A gente também fala, Helder, da prorrogação das inscrições do concurso da LEP. A Assembleia Legislativa do Piauí comunicou que foram prorrogadas as inscrições para o concurso público geral até o dia 6 do próximo mês, 6 de dezembro. Essa prorrogação foi atendida pela banca realizadora do certame após uma solicitação da comissão organizadora que já foi devidamente publicada por meio de uma portaria. Além do maior prazo para inscrição, será reaberto também o período de isenção de taxa que deve ser solicitado através do site do IDCAM, que é quem vai aplicar o exame, nas datas de 13 e 14 de novembro, segunda e terça-feira próximas. Ficam mantidas, então, datas e horários para aplicação das provas do concurso da LEP, que será realizada no dia 14 de janeiro do próximo ano. Está pertinho. Além da remuneração prevista no edital, os aprovados nomeados contarão com reajuste de 6% sobre o vencimento base, mas auxílio alimentação, conforme os projetos de lei que foram aprovados recentemente, no dia 24 de outubro. Ressaltamos que, para realizar a inscrição, você deve acessar o concurso.idecam.org.br para também saber mais informações acerca do concurso. Muito bem.